Com certeza que sim. Penso que a minha equipa foi a equipa que tentou sempre a terapêutica e conseguiu controlar o jogo. Não fomos felizes na parte da controlização, mas valeu porque o Gipa deu em campo e passou a ganhar mais. Vamos ver se conseguimos melhorar no aspecto da controlização. Mas penso que durante 10 minutos o melhor desse foi a melhor equipa em campo.